Música Em sessão ordinária da Câmara Municipal de Natal desta quarta-feira, dia 18 de maio, o variador Anderson Lopes aproveitou o horário do pequeno expediente para falar sobre a situação das principais vias da zona norte de Natal. O Natal todo está reclamando hoje de muito buraco nas malhas viárias. Todo dia eu recebo vídeo, foto, áudio de motociclista, de motorista, indignado, revoltado por ter caído dentro de algum buraco, ter estourado seu pneu, como foi o caso de hoje que eu mostrei aqui na tribuna. O cidadão perdeu seu pneu e esse pneu não vai ser recolocado pela Prefeitura de Natal. Então nós fizemos aqui um apelo à Secretaria Municipal de Obras para que possa voltar com aquela operação que o Natal conhece bem, que a operação tapa-buraco, que infelizmente nós não estamos vendo nos últimos dias na nossa cidade. A expectativa é que na sessão desta quinta-feira, dia 19 de maio, seja votado o projeto sobre reserva de vagas na rede pública municipal de ensino infantil e básico voltado para portadores do transtorno do espectro autista. E ainda o programa Material Escolar Solidário. Os parlamentares devem apreciar também três vetos do Executivo.